E aí, molecada, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Caralho, faz tempo que eu não faço, tipo, vídeo exclusivamente, né? Ativamente estão sendo muitos pedaços de live. Enfim, tenho oficialmente aqui pedindo desculpas por isso, mas também agradecer vocês por esse apoio. 2017 foi o seu ano, né? Eu sei que não foi dos melhores anos pra grande parte da galera, mas pra mim foi um ano muito bom. As coisas, felizmente, deram muito certo e eu sei que nada disso foi em troco de nada. Foi, obviamente, em troco de muito trabalho, mas principalmente porque vocês estavam aí desse lado, vocês estavam aí me assistindo, vocês estavam aí me acompanhando. Então, nesse dia 31, eu decidi trazer um compartilhamento de uma das coisas mais legais que eu acho que eu conquistei esse ano. E olha que foi um ano de muitas conquistas, mano. Eu fiz grandes campanhas com grandes marcas, então, não teria o que falar. Vocês me viram em comercial em metrô, em banner na cidade, em set de YouTube, em comercial de TV. E ainda tem muita coisa já programada, que eu já gravei esse ano que vai sair aí, você vê que vai ano que vem. Então, assim, tô mega feliz, grandes parceiros, um grande ano, um ano de muito trabalho e de muitas conquistas. Mas, rolou um presentinho que eu não esperava. E uma das conquistas, uma das grandes parcerias que eu fiz esse ano. Porque o YouTube, ele entrou naquele looping, né, de produção de conteúdo. A gente sabe que, de maneira geral, a qualidade do conteúdo aqui do YouTube caiu muito, né? Então, a galera faz qualquer coisa pelo clique, qualquer coisa pela view. Tantas pessoas estão fazendo isso que muitos estão abandonando a área de games, né? Então, é normal que o seu YouTuber favorito de games tenha saído do nada, parou de produzir conteúdo. No YouTube, também, é uma ferramenta que não colaborou muito. Do mesmo jeito que, também, YouTubers que são apaixonados por games conseguiram, esse ano, trabalhar pra caramba e se fortificar cada vez mais. E, acho que, mostrar o mercado de games e tudo que tem. Enfim, tô falando muito, né? Mas, como eu estava falando, foi uma das palavras que eu mais gostei. Porque eu acho que apresentou uma resposta ao meu conteúdo, ao tipo de produção que eu tenho aqui, que é o conteúdo de games. Que me alegrou muito, que foi a parceria com a Twitch, né, jovens? Até que a Twitch Partner, foi um ano muito foda. Eu consegui colocar 160 mil seguidores nesse último semestre. E eu fiquei muito feliz. Eu fui pra Twitch.com, peguei várias dicas de stream. Me empolguei pra caralho pra produzir. Consegui jogar pra caramba. Consegui me ter destaque em vários... Mano, foi um ano do caralho. E a Twitch fez uma parte muito foda nisso. Principalmente porque eu acho que, com a queda de qualidade do conteúdo no YouTube, a Twitch se alavancou bastante. Afinal de contas, o conteúdo ao vivo, ele é muito dinâmico. E ele tem umas palavras muito legais. Então, tá rolando muita coisa na Twitch. Se você não me acompanha, segue aí. O link tá aí na descrição. Mas eu vim aqui assistir com vocês os meus melhores momentos. A retrospectiva em clipes de 2017. Que a Twitch fez automaticamente lá pra mim, né? Então, eu vou colocar pra vocês. Pra gente assistir, pra vocês verem um pouquinho do que aconteceu esse ano comigo lá na Twitch. Mais uma vez, agradecer vocês. E vambora. Que vai ser maneiro pra caramba. Então, é só você entrar aqui. Que vocês vão dar uma olhada aí. A gente já tá na tela, né? Tem essa... Eu vou deixar o link aí do clips.wit. Mas eu vou deixar na minha Twitch. Clique em clips. Vê aí os melhores momentos, caso você queira assistir. Mas, além de tudo, crie uma conta na Twitch. Realmente, crie que os produtores de games, principalmente seus favoritos, devem estar streamando lá esse ano agora de 2018. Eu acho que é um ano que é bacana pra você que curte games. É ver a raiz do conteúdo ser criada ali. Não é mesmo? Então, vamos lá dar uma olhada nos clips que a Twitch separou para este ano. A gente começou já com o estéreo latindo, é isso? Caralho, o que foi esse cachorro latindo aí, brother? Olha, já começou com essa porrada. Já começou com essa porrada. Foram 1.200 felizações. Foi criado pelo Eric. Dia 29 de junho de 2017. Uma das primeiras lives. Olha essa porra, tá? A gente tava jogando no pub. E olha aí, ó. Ele tá em cima ou está? Tá, tá em cima. Caralho, o que foi esse cachorro latindo aí, brother? Foi eu que espirrei. Caralho, sério? Ah, não entendi também não. Vamos para a próxima. Linda bala. Carra aqui na gente. Chegou aqui, chegou aqui. Nossa senhora. Porra, o Pedro tinha mais emido que no cara. Não, não, foi o Pedro. Foi o estéreo que susta. Meu amigo, meu amigo. Valeu o Dino pelo que é esse clip. E teve 15 mil views. Ah, esse clipe aqui. É um clipe, inclusive, que mudou uma coisa muito importante na vida por causa desse clipe. Eu fui tweetado pelo Battlegrounds, né? Pelo Twitter oficial. Tuitaram esse meu clipe aqui. E alguns outros. Mas esse foi um dos que bombou. Vamos ver. Patife Burrão. Qual clipe que é esse? Ah, já lembrei, gente. Beleza. Mentira. A moto travou. O Pedro fez isso. Deu bugar aqui. E o pior é que travou e eu fiquei de meme. Eu falei, puta que merda. Olha a moto fumassando. Meu lado. Ah, e fui burro. Battlegrounds pra fechar esse mês horroroso. A pessoa não deu o nome. Ah, isso aqui foi muito legal, mano. Tá jogando eu, Drizze, o Xande e o XT, se não me engano. Deixa eu dar um load aí pra não dar essas travadinhas chatas. Vamos ver. Opa. Vou parar o que, mano? Ih, a bomba. Ficando na bomba aí, seus trouxas. A tensão do caralho. Meu Deus. Morrendo. Me levanta. Nossa, deixa eu cair. Nossa, vem, 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 vem. Vem alguém, pelo amor de Deus. Vocês estão os lixos. Mano. Porra, eu também. Ah, Xande. Que? Falou que é o moto. Eu vou parar o que? O que, mano? Ih, a bomba. Ficando na bomba aí, seus trouxas. É engraçado, mano. Porque eu XT, a moto do XT virou e logo depois a gente zoando. Ele zoa a gente. A moto ele zoa. A gente zoa ele e a nossa moto virou. Pati ficou uma lenda. A gente tá aqui pedindo doações pros internautas da internet. Ah, o pessoal entra na internet, faz uma contribuição e... E a gente tá movimentando a internet. A gente tá aqui... Quanto pessoas são? Tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro, nove... São doze pessoas a gente se trabalha. E são ali, existem firmas. O que é a moto? Quem é... Quem é que... Como é que é esse ano aí? Quem contribuiu... Esse aqui até vale abrir a página inteira Porque esse já foi muito épico A Twitch também colocou muito forte esse ano as IRLs Que é nada mais do que In real life, ou seja, na vida real E é a chance de você estar com o seu celular E você puxar e fazer transições ao vivo Tá rolando muito, inclusive se você não me segue Na Twitch tá perdendo algumas aí que tão rolando direto E uma delas foi quando eu fui no Teleton E eu tive a chance de ir no Teleton Com o Silvio Santos E no horário do Silvio Santos Olha o chat, vai dar hora que a gente consegue ver o chat também Olha os caras no chat Caralho, caralho, tá trevendo Olha que da hora Olha aí, do lado do Silvio Minha mãe me xingou tanto nesse dia Porque na gravação Minha mãe não, minha família inteira Porque a câmera tava pegando o Silvio, tu tava pegando a gente E eu não olhava, eu ficava falando com o chat Porque tem uma galera me vendo ao vivo E o Silvio Santos falou comigo Ah, o clipe não pegou Olha que foda Olha que parada animal, mano Eu tava ao vivo, velho Streamando, conversando com vocês Vocês estavam ali comigo E juntos aconteceu essa parada histórica na minha vida Que eu trocar ideia com o Silvio Santos Ele falou comigo esse dia Quem viu o Teleton aí, tá ligado? Mano, que foda Tem mais um clipe aqui que chama Feliz Navidad Me trolaram Caiu um presente do céu No, no, nesse No Mas não, não, não Tô ficando sobre isso Se o Bennett é 40 E eu cliquei pra abrir o negócio E tomei no cu Ah, esse aqui, mano É muito bom Isso é S.O.S A gente traindo a galera, ó A gente tava, mano, tava uma galera Tinha umas 6 pessoas E eu e o Driss A gente traiu todo mundo, mano E aí o cara que tava batendo o monstro Tipo assim, mano Olha, cara Essa situação foi muito tensa Porque o cara que tava bloqueando Não podia morrer Tinha duas minas armadas A gente tinha que matar elas Antes de matar ele E ele não podia ver Então ele tava bloqueando, ó A mina ali, ó A mina ali, ó Ah, mas tá travando muito, caralho Eu tenho que matar outra mina, Driss Eu tenho que matar outra mina A mina desceu, ó Eu já tinha matado uma mina já Olha, olha, olha Kill the monster, kill the monster Olha, olha Que cuzão Holy shit, Driss Holy shit Deixa eu ver se ela vai ter Eu matando o cara Ou cortou Cortou, cortou, mano Nesse dia ainda Eu matei esse brother, velho Meu Deus do céu Eu matei esse cara Depois que a gente matou o bicho Pegou a relíquia Eu sentei a bala nesse maluco Tem um vídeo aí no YouTube também Ah, obrigado por assistir De outra forma Não tá beneficiando muito o gamer Não tá ajudando muito Com que o nosso trabalho Seja valorizado Mas eu acho que isso torna O foco do nosso trabalho Mais importante ainda Quem gosta de games A gente tem que estar bem representado A gente sempre foi a raiz do YouTube Eu acho que isso a gente não pode deixar cair, né A gente tem que continuar tendo esse foco Monstruoso Em produzir games E sempre estar Produzindo esse conteúdo Sempre estar se comunicando Sempre estar fortalecendo essa comunidade De pessoas que amam games De pessoas que amam games Para que tenhamos mais anos aí Com grandes lançamentos Com empresas nos escutando Com mais respeito no Brasil E também mais respeito No desenvolvimento Para que juntos a gente vá mais longe Molecada, obrigado Dia 31 Feliz ano novo Boa festa Comam muito Se você for melhor 18 Beba pouco Não dirijam bêbados Né Por favor Se beber não dirija E mais curtam Porque hoje é o último dia desse ano Merda Que vai ser 2017 Mas 2018 Tá aí, molecada Ih, vai ser top E eu conto com vocês 2018 inteirão aí Tá ligado Que muitos de vocês estão me acompanhando Já vai fazer anos aí Espero que 2018 continue trazendo Um conteúdo que vocês curtam Demorou? Janeiro 1 tá vindo aí Dia 3 de janeiro é meu aniversário A partir do dia 4 O trampo aqui vai estar bolado Voltar com tudo Eu não vou parar Mas aí a partir do dia 4 Aqui, ó Foco, molecada O bagulho vai ser louco Tamo junto ou não tamo junto? E ó Se você não me segue na Twitch O link tá sempre aí no topo da descrição Me segue lá Porque as lives são cada vez mais divertidas É nóis Um beijo Até a próxima E tchau